Olá, hoje o meu vídeo é pra você que precisa vender um imóvel e não sabe como. Já deixou em várias imobiliárias? Deixou em vários corretores? Recebe muitas ligações, mas nenhuma proposta? Tá cansado de receber ligação só pra atualizar o seu imóvel? Posso te ajudar? Você tem dois minutinhos? Vem comigo! Meu nome é Diego Rodrigues, corretor de imóveis há mais de 10 anos no mercado imobiliário do Litoral Norte, do Rio Grande do Sul. Sócio proprietário da A4 Imóveis, imobiliária renomada com mais de 8 anos aqui no mercado. Além de tudo isso, meus queridos, eu sou youtuber, criador de conteúdo e agora eu quero deixar pra você 7 dicas por que deixar o seu imóvel à venda conosco. Você tem um pouquinho de tempo? Vem comigo! Nosso primeiro motivo é que nós temos um canal no YouTube que chama-se Diego Corretor da Praia, com mais de 52 mil inscritos, mais de 12 milhões de visualizações e mais de 2 mil inscritos por mês. Todo mês o canal recebe em média de 400 a 700 mil visualizações por mês. Com certeza isso é uma grande plataforma que atinge bastante pessoas no mundo inteiro. A gente já vendeu imóveis pra brasileiros na Europa, na China, pra brasileiros em outros estados. Então esse é o principal e um dos maiores motivos pra deixar o seu imóvel conosco. Segundo motivo, nossa página no Facebook que é Diego A4 Imóveis, ela tem mais de 27 mil seguidores, mais de 500 visualizações, mais de 500 mil visualizações por mês e ela cresce cada mês 2 mil seguidores. Já vendemos imóveis pelo Facebook sem mostrar o imóvel em lugar físico. O cliente acabou comprando só vendo o vídeo através do Facebook. Não conhece nossa página? Procura a gente que você vai ver tudo isso que você está falando. Além do Facebook ser uma plataforma que atinge o mundo todo, ela é muito segmentada, fazendo com que a gente alcance definitivamente o comprador ideal pra cada imóvel. Nossa terceira questão é o meu Instagram. Pessoal, como figura pública e criador de conteúdo, eu tenho mais de 11 mil seguidores e mais de 30 mil visualizações por mês. Já vendi imóveis através do Facebook Direct, terrenos, casas em condomínios e é uma ótima plataforma pra interagir com futuros compradores. E além de tudo isso, juntando as nossas 3 plataformas, nós temos mais de 1 milhão de pessoas vendo todos os meses as nossas mídias. Quem sabe o seu comprador não está aí, só está faltando o seu imóvel estar aqui com a gente. Nossa quarta questão é o nosso site. Um dos melhores sites do Brasil, desenvolvido por gestores especializados em tráfego e segmentação do Google. Você pode estar visitando agora mesmo o site www.imobiliaria4.com.br. No nosso site a gente recebe mais de 10 mil visitas por mês. Além disso, ele é integrado com todos os portais de imóveis e relacionado, levando mais qualidade de anúncio e expandindo cada publicação. Além de tudo isso, o nosso site produz leads automático, onde você, vendedor, pode estar cadastrando o seu imóvel através do aplicativo e também recebendo todas as informações de quantas visitas fizeram virtual e pessoal no imóvel, além de pode estar mudando preço, valor e trocando todas as informações você mesmo. Já parou para analisar? Quer nos visitar? www.imobiliaria4.com.br. Quinto ponto. Nossos corretores e colaboradores são altamente treinados, sempre buscando aprimoramento, passando toda semana, todo mês, feedbacks para os vendedores. Inclusive, a gente tem equipe que pode estar sugerindo uma reforma, uma decoração, uma decoração para o mercado com avaliações diárias do que está acontecendo no seu imóvel. Já pensou em receber uma proposta de a imobiliária reformar o seu imóvel, você deixar como exclusividade e a gente trabalhar a venda do seu imóvel, você não se preocupar com nada? O que achou? Gostou da ideia? Isso é um dos pontos que tem exclusividade com a gente. A gente, inclusive, pode estar pintando, reformando, redecorando, pode estar passando vários feedbacks, não importa onde é o seu imóvel aqui no Rio Grande do Sul, especialmente no litoral norte gaúcho. Sexto ponto. Disponibilizamos para aqueles imóveis em exclusividade aqui com a gente, além de vídeo profissional, fotos profissionais, ser como destaque no nosso site, destaque nas nossas mídias, colocar em todas as nossas plataformas, mais de um milhão de pessoas por mês, vão ver. Além disso, aqueles que nos assinaram a exclusividade por 60 dias, nós prometemos uma proposta, pelo menos uma proposta para ele, de compra. Adequando-se com o nosso feedback, o proprietário do imóvel vai ter que aderir a nossa avaliação de mercado, a nossa sugestão, talvez, de pintura, de reforma, talvez, de condição de pagamento. A gente vai até o local, faz um estudo, lança a proposta para o cliente, se ele optar em fazer a proposta, inclusive, em alguns imóveis, a gente até reforma sem cobrar nada do cliente, e ele nos paga quando a gente vender o imóvel. Essa é uma excelente oportunidade para você que tem um imóvel à venda e que está cansado de receber ligações só para atualização ou ligações só para agenciamento. Você trata diretamente com a nossa imobiliária e nós cuidamos de toda a parte da negociação, inclusive, da parte jurídica também do seu imóvel. Sétimo e último ponto, gente. A nossa sede fica na rua Moema, 1827, Loja 1, a sede da 4 Imóveis. Você pode estar nos visitando, tomando café, conhecendo os corretores, me conhecendo pessoalmente. Além de tudo isso, todas essas informações, nós também temos aqui na nossa sede uma vitrine onde o seu imóvel pode estar em destaque aqui. A nossa vitrine, final de semana, costuma passar mais de 500 pessoas por dia aqui. Nós já vendemos imóveis para pessoas que vieram apenas no restaurante aqui do lado. E quando foram à praia, acabaram vendo o imóvel e acabaram comprando. Também é uma forte arma de divulgação a nossa vitrine. Venha conhecer a gente e se você tem o imóvel e precisa vender, mesmo que sem exclusividade, nos contate e a gente vai fazer um material muito bom e mostrar nosso serviço para você. Com certeza você vai ficar muito satisfeito. Agradeço o tempo que você disponibilizou para ver esse vídeo até o final. E Deus abençoe e espero que tome a decisão certa. Aqui embaixo no link está o nosso site, nosso canal do YouTube, nossa página, inclusive o TikTok também, que tem mais de 10 mil seguidores também. E tem o link do app onde você pode estar cadastrando o seu imóvel para entrar diretamente no nosso site e o nosso site exportar para vários portais gratuitamente. E se você quer uma proposta de exclusividade, nos chame aqui embaixo, tem o nosso telefone. Tá bom, gente? Muito obrigado, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau!